Netinho, Netinho Grito Não posso te dizer que sou um anjo Ou que eu sou um ser humano Mas eu amo você Não posso te dizer que sou perfeito Porque eu tenho os meus defeitos Mas eu amo você Se eu fiz você chorar foi de prazer Na hora de amar Faço tudo para te agradar Para e penso um pouco neste amor sem fim Prometo dar o melhor de mim Em meus braços te faço sonhar Se eu fiz você chorar foi de prazer Na hora de amar Faço tudo para te agradar Para e penso um pouco neste amor sem fim Prometo dar o melhor de mim Em meus braços te faço sonhar Não posso te dizer que sou um anjo Porque eu sou um ser humano Mas eu amo você Não posso te dizer que sou perfeito Porque eu tenho os meus defeitos Mas eu amo você Mas eu amo você Se eu fiz você chorar foi de prazer Na hora de amar Na hora de amar Faço tudo para te agradar Para e penso um pouco neste amor sem fim Prometo dar o melhor de mim Prometo dar o melhor de mim Em meus braços te faço sonhar Se eu fiz você chorar foi de prazer Na hora de amar Faço tudo para te agradar Para e penso um pouco neste amor sem fim Prometo dar o melhor de mim Em meus braços te faço sonhar Netinho, netinho brito Sempre ao chegar em nossa casa Ela está me esperando no portão Me pergunta com a sua voz macia Como foi o seu dia e me beija com emoção Nossas noites de jantar a luz de velas Flores de vinho com amor de sobremesa Cuida de mim, bem do jeito que eu gosto Nesse amor eu aposto, você pode ter certeza E na sala de estar, eu adoro estar contigo Sempre compartilhando o mesmo fone de ouvido E tiramos fotos de rosto colados Somos dois apaixonados Desse amor eu não duvido Sempre ao chegar em nossa casa Ela está me esperando no portão Me pergunta com a sua voz macia Como foi o seu dia e me beija com emoção Nossas noites de jantar a luz de velas Flores de vinho com amor de sobremesa Cuida de mim, bem do jeito que eu gosto Nesse amor eu aposto, você pode ter certeza E na sala de estar, eu adoro estar contigo Sempre compartilhando o mesmo fone de ouvido E tiramos fotos de rosto colados Somos dois apaixonados Somos dois apaixonados Desse amor eu não duvido E na sala de estar, eu adoro estar contigo Sempre compartilhando o mesmo fone de ouvido E tiramos fotos de rosto colados Somos dois apaixonados Desse amor eu não duvido Gostou do vídeo? Deixe o seu like, inscreva-se no canal E ative o sininho Para não perder nenhuma novidade E ative o sininho 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 E ative o sininho